Nossa, que monstro, é um nojento, mano. Olha o zoião dele. Que monstro, é um nojento, mano. Antônio Carlos Xavier, o Xavier está com a dedada no live. Valeu, Wilton. Vomita, não, eu não sou nojento. Olha lá, ele caiu dentro da água e virou um monstro, mano. Marinho. O mozão, obrigado pelo compartilhamento, mozão. Esse aí é desprovida, beleza, mozão. Corre, corre. Nossa, valeu, José Marcos. Família. O que eu faço dessa vida? Ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Valeu, Wilton Alves. Nossa, não brena, mano. Tá sem energia. Valeu, Michael Douglas. Michael Douglas, Cláudio Ruiz. Bora, bora, bora. Cláudio Ruiz tacou a dedada no live. Tá imporando, imporando. Ixi, quebrou a manivela, família. Quebrou a manivela. Aí não, velho. Aí complicou. Sério mesmo? Aí complicou. Ai! Nossa. Aí pra completar, nós caí lá de cima. Olha o tamanho da altura, pai. Corre, corre. Mano, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, família. O quê? Mano. E o medo de atravessar a esquina. Nossa, rapazão. Corre. Corre, pai. Nem eu. Vamos virar comida de peixe, não, comida. Nossa, o tamanho desse monstrão, mano. Nossa. Passa, 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 passa. Corre, corre, corre. Corre. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele vindo, olha ele vindo. Vai, vai, empurra, empurra, empurra. Boa, 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 boa. Troca. Nossa, mano. Que monstro nojento é aquele, família. Que fedor. É, aquele estranho cheio de larva, mano. Cheio de monstro. Cheio de lombriga. Eu acho que esse monstrão aí tava com uma solitária. Vai pra lá, seu monstrão. Abre, 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 abre. Vamos fazer a braba, vamos fazer a braba. A braba é... Primeiro essa. Segundo essa. Terceiro essa. Corre, corre, corre. Corre, corre. Bora. Ai, 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 ai. Já era, família. Já era, já era, mano. Já era. Mostram com o meu gente. Ai. Pode errar, não, família. Se errar, já era, velho. Se errar, já era, meu patrão. Errou, caiu dentro da água. E o monstro não come. Ai, pai, para. Vamos. O último lá aqui, pô, é branco, né? O último é branco. Então, azul. Azul. É dois azul, dois laranja. Ó. Vamos puxar. Azul. E corre. 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 Vai, papai. Corre. Vai, vai, vai. E foi. Nossa, família. Nossa, passamos, passamos. Daquele jeito, família. Todo mundo clica no joinha, mano. Todo mundo clica. Eita, papai. Corre, 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 corre. Eita, eu mostrando lá. Eita, essa peca da zuleira. Ei. Corre para trás. Nossa, mano. Pegou nós de novo, família. Nossa, mano. Nós acertamos a sequência certinha. Na hora que nós foi passar, ele pulou duas vezes, mano. Esse monstrão está com a gota serena, mano. Está coisado. Vai, vai, vai. Vai lá, seu monstrão, velho. Redor, hein. Eita. Sobe, 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 sobe. Estou vendo o máximo nada aí, não. Seu monstrão. Não, gente. Corre. Food base. Food base. Food base. Ai. Nossa. Quase, mano. Fui. Sai para lá, infeliz. Valeu, Gideão. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Imagina se eu tivesse pulado aquela hora, mano. Se eu não tivesse esperado um pouquinho. Valeu, Roger Perceval. Como é que você está, Roi? Só de boa, meu irmãozão. Bora que bora da Vigidale. É, toquinha do Papai Noel, né, Nilson? É aquele modelo, né, mano? Desde 2019, porque a gente usa toquinha de Papai Noel. Desde o dia primeiro até o último dia do ano. Está ligado? Do dia primeiro de dezembro até o último dia do mês de dezembro. E no mês do aniversário da página, a gente também usa toquinha de Natal. Vai, vai, vai. Corre, corre. Vai dar bom, vai dar bom, família. Vai conseguir, vai conseguir. Vai, sobe, sobe, sobe. Valeu, Paulo, Isabel. Esse entrou para o quarto ano. Já está entrando para o quarto ano que a gente está usando essa toquinha, mano. Bora, bora. E aí, Marcos Albuquerque. Como é que está marcando? Marcos Albuquerque. Vou pegar a manivela e nós voltamos pela porta, mano. Nossa, a porta amassou, família. A porta amassou. E como é que nós vamos fazer para sair agora, meu mano? Vamos ter que... Pô, será que eu preciso colocar a manivela aqui de novo, mano? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Nossa, passando por dentro da boca do monstrão, família. Por dentro da boca do monstrão, família. Do monstrão, mano. Cadê a manivela? Vamos girar, vamos girar. E aí, Leonardo, Natal chegando e chama. Bora que bora. Tá. Bora. Chama. Corre, corre. Família, quem puder ajudar a gente com estrelinhas, mano. A gente só agradece, família. Assim você vai ajudar a gente a manter a paz, né, família? Quem puder se tornar apoiador também é apenas R$9,90, família. Beleza? Assim também você pode ajudar a paz, né? Tornando-se apoiador, mano. Ó. Então, é de lado, né? Uma laranja, uma fileira laranja. Uma fileira laranja, assim, ó. Uma fileira laranja. Azul. Ah, aqui é azul. Azul. Pra cá. Laranja. Lá em cima. Azul. É? Deixa eu ver. Pera aí. São dois azul. Dois brancos. O Anderson Bahia compartilhou daquele jeito. Valeu, Anderson Bahia. Aqui é azul. Aqui é azul. Valeu, Anderson Bahia. Branco. Anderson Bahia atacou a dedada no like. Azul. Boa. Valeu, Anderson Bahia. Bora, Lucas. Como é que você tá, meu irmão? O Ziel. O Ziel Souza atacou a dedada no like. Anderson Bahia brabo. Chama. Eu acho que agora deu, família. Acho que agora não vai conseguir esvaziar, hein? Pra quem não sabe o nome desse jogo, família, é só digitar a exclamação jogo, beleza? Que vai aparecer o nome aí na live. E aí, Leonardo? Aí, sim. Leonardo Souza Fonciano tacou a dedada no like. Nossa. Nossa. Nossa, família. Olha o monstrão, mano. Que monstrão feio ainda vai enfrentar ele agora, família, eu acho, hein? Bora, Anderson Bahia. Bora. Depois eu venho. Talisson Ana Cláudia de Souza atacou a dedada no like. Valeu, Talisson Ana Cláudia. Nossa. Corre. Ai. Eco. Ele quer vomitar aquele negócio na gente. Talisson Ana Cláudia de Souza atacou a dedada no like. Corre, 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 Corre Sai daqui! Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo! Não vai. Para lá, para lá... Claro que essa força não vai... Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! É, comando, agora ele vai Corre Esse é um truque novo Não quero saber que truque novo é esse, não Corre, nossa, já tô sabendo já Nossa, mano E aí, Carlos, boa noite Família, quem acha que a gente vai conseguir vencer, família? Digita GG no chat, mano, valeu, Eliel Silva Salve, meu irmão Te odeio, porque você quer matar Eliel Nossa Desgraçou Chama Nasdi Fãs 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 Toma Toma Monstrão nojento Caraca, o Monstrão nojento Mano, que Monstrão cabuloso Bazucão tá sem bala, Hildebrand Bazucão tá sem bala, mano Deixa eu ver Aí, Bazucão tá sem bala, mano É 12 e meia, pai, é nada, 12 E aí, mano, salve o Martins, salve E aí, Hildebrand Como é que você tá Hildebrand Carrega, carrega E aí, Hildebrand E aí, Hildebrand Nossa, família. Vamos de vez. Olha o Thiago Miller, Wesley, Márcio Rogues. Ele não tem vida marcante, tá ligado, mano? Você só tem que rajar, velho. Esse aqui é o brabo. Monstrão, velho, nojento. Cheio de olho, mano. Nossa, derrotamos ele, família. Na cabecinha. Tem que acertar na cabecinha. Não, não, não. Tem que acertar na cabecinha. Na mostra como foi em vida. Nojento, nojento. Ih, monstro nojento. E aí, Leonardo? Salve. E aí, Sávio? Salve. Como é que você tá, Sávio? Só de boa, mano? Como é que você tá, Sávio? Como é que você tá, Leonardo? Como é que você tá, Anderson? Como é que você tá, Nilson? Família, como é que vocês estão, mano? Tá todo mundo de boa, família? Todo mundo bem aí? Graças a Deus, né? Deus abençoando. Como é que foi o dia de vocês? Foi um dia abençoado? Olha o Leonardo Silva. Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo? Tiago Miller, obrigado pelo compartilhamento, Tiago. Família, cada um de vocês pode compartilhar em até 10 grupinhos, família. Então dá essa posta pra gente, hein? 10 grupinhos, família. Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra? Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguir os quatro frascos? Onde você quer chegar? Ah, Felipe Sam. Tá tentando ganhar a minha simpatia? Até parece. Só não matou você. Mas o Anderson Silva, como é que você tá no Anderson Silva? Só de boa, meu irmão. Tranquilo? Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso. Valeu, Gustavo Caetano, salvo. Como é que você tá, Gustavão? E aí, Sábio? É, mano. Esse cara tá armando a casinha pra gente, eu acho, hein? A gente confia, família? Essa televisão é da braba, hein? Não estraga, não. Deu um tiro de doze nela. Aí sim, Sábio. Se puder, mano, já dá aquela compartilhada, meu irmãozão. Daquele jeito. Tá de folga hoje, Nilson. Aí sim, hein? Marcos Souza atacou a dedada no live. Valeu, Marcos Souza. Como é que você tá, Marcão? Tranquilo? Olha o Sábiozão aí, mano. Chegou chegando. É o Sábio, é o Marcos. E aí, Marcos? Tá salvado e abençoado, irmão. É nóis. Família, obrigado pela presença na live aí. Só agradece, hein? Quem estiver chegando aí agora, já sabe. Liga no joinha, no coração, até doeu o dedo. Bora que bora. Chama. Sempre trazendo os melhores jogos aí, da melhor qualidade de gráfico pra vocês, família. Bora que bora. Eu ia até trazer um Marvel novo que saiu agora, mano. Só que ele veio sem graça, mano. Parece? Tá ligado? Parece que ele é de comando, mano. Gabriel Dantas tacou a dedada no like. E aí, Gilberto? Só de boa. Como é que você tá, mano? Como é que você tá, Gabriel Dantas? Tranquilo, meu irmãozinho? Fala comigo. Leia Freire tacou a dedada no like. Valeu, Leia Freire. Como é que você tá, Leia? É, Marcão. O pessoal da NASA disse que se você clicar muito no joinha e no coração, o dedo não cai, não. É, Certeza, velho. Falou, hein? Fez teste e tudo, mano. Francisco Chagas tacou a dedada no like. Valeu, Francisco Chagas. Como é que você tá, Francisco? Eita! Oxe. Querem levar... Querem levar nós, olha. Valeu, Silvana. Como é que você tá, Silvana? Pois é, família. O pessoal da NASA falou isso pra gente. Eu tô bem, Gilberto. Graças a Deus, irmão. Valeu, Silvana. O doutor bravíssimo. Aí o doutor na live, mano. Cê tá doido. Bora, Silvana, o doutor. Valeu, Camila. Obrigado, Camila. Como é que você tá, Camila? Só de boa. E aí, Sábio? É, isso aí, Sábio. Pra cima, né, meu irmão? Vamo que vamo. Ó! Nossa, mano! Que susto! Na hora que eu virei, tinha um zumbizão aqui, velho. Cabeçudo. É. Mata-lobo é braba. Agora eu posso fazer um monte de experimentos com o Cadou. Meu laboratório secreto especial. Hoje fiz três experimentos com o Cadou, mas todos andaram e fizeram uma bagunça. Inseri Cadou e tenta aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. E passou, retorceu muito. Não pude conter ele. Prendi na jaula. Agora tenho que alimentá-la. Nossa, mano. Mano, o que que esse cara fez, velho? Que monstro é esse que tá solto aí, mano? Que monstro é esse que tá solto, velho? Nossa! Tem um monstro vindo pra cima da gente, família. Eu vou equipar a mata-lobo, mano. Nossa! Tomei. Toma. Acabou. Acabou a bala. Corre. Corre. Agora é perna pra quem te quero. Corre, 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 família. Corre. Bora subindo, bora subindo igual em outro. Ui, pegou nóis. Toma. Corre, corre, corre. Carrega, carrega. Caiu. Ixi, deu bom, família. Ua, aquele revolvão mata-lobo é brabo, mano. Cê tá doido. A Maria, mano. Ele veio pra cima da gente, cabuloso. Família, família, família. Até agora a gente não descobriu bala da bazucuna, mano. Braços, pernas, cabeça. A gente vai ter que ir lá pegar a peça dele, mano. Desse cara, tá ligado? Pra cá não. Voltando. Pois é, Silvio. Nós tínhamos correndo, cê viu? Nós correu que foi uma beleza. Não sei, antes do Bahia. Não sei, irmão. Eu acho que não, meu irmãozinho. Valeu, deu Francisco de Sá. É o brabo. Valeu, Janaílson Cardoso, só de boa, Janaílson. Valeu, deu Francisco e o brabo. Chama. Quero café. Quero café. Chama. Preto sempre sacou a dedada no like. Não, não é pra cá, não, família. Oxe, olha os bordão. Oxe. Eles vêm pra cima de mim, família. Os bordão do mal, pai. Toma, 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 toma. Ui, os bordão do mal, família. Oxe. Olha lá, olha lá. Ah, doido. Isso veio dar chifrada na gente. Ah, vai, Maria. Valeu, Goiano CDB. Como é que cê tá, Goiano? Só de boa, irmão. Goiano CDB. Suzete Beatriz seguiu a página. Valeu, Suzete Beatriz. Como é que cê tá, Suzete? Só de boa. Mano, eu vou voltar. Vou voltar que eu vou comprar o projeto lá pra fazer a bala pra, 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 pra bazucona, mano. E aí, mano? Posso ser um assinante? Pode, Goiano. Oxe. Vai se tornar um apoiador, mano? Fortalecer aí? Só agradece, Goiano. É nóis. Se não conseguir, maninho, nós... Daquele jeitão, mano. O importante é a presença na live, tá ligado, meu irmãozinho? Goiano é o brabo. Ele tinha sumido, agora ele voltou aí pras lives, mano. Valeu, Néa Lopes tacou a dedada no like. Valeu, Néa Lopes. Pô, aquele da pescoçuda, mano. Qualquer dia a gente não vai trazer. Aquele da pescoçuda, qualquer dia a gente não vai trazer. Aprender a fazer. Coicastro tacou a dedada no like. Valeu, Coicastro. Eu acho que agora eu aprendi o projeto, hein? Deixa eu ver. Vamos ver se eu aprendi o projeto pra fazer aquelas balas dos bazucão, mano. De fogo, bazucão de fogo, bazucão de explosão. Ai. Agora sim, agora sim o bazucão tem bala, quer ver? Uai. Tem não, hein? Erivelton Elias tacou a dedada no like. Ué. Boa. Aí sim, hein, meu patrão. Aí sim. Bora, sábio, bora pra cima, meu irmãozinho. Voltar, vamos voltar. Vai pra cá, não. Voltando. Voltando, família. Estou na beira da loucura. Ninguém mais me segura. Estou fora da sua vida, eu já fui. Bora clicar no joinha, família. Joinha, coração, carente sorriso. Vamos que vamos, hein? Quero a sua liberdade. Posso até sentir saudade. E aí, qual é, Castro? Cadê minha Lopes? Erivelton Elias? Como é que você tá Erivelto só de boi, irmão? Vou tomar que nada, pai. Daquele modelo, Marcão. Vou tomar que nada, meu patrão. Já carregar aqui? Cadê? Cadê os monstrão? Cadê os monstrão? Cadê os monstrão? Vai tomar. Toma. Sua bazucada é louca, mano. Sua bazucada é de responsa. Chama. Nossa. Mano, ele já pulou, foi na gente. Ui. Olha o cara aqui, mano. Nossa. Olha o tanto. Olha o pequeno Tavares. Salve. Bora pequeno, bora pequeno. Eu tô jogando o PC aí, irmão. Mas esse jogo tem pra várias plataformas, tá ligado? Não tem só pra PC não, meu irmão. Nossa. Sai daqui, seu monstrão, meu gente. Toma. Toma a bazucada. Não adianta esquivar, mano. Não adianta esquivar, não. Vai tomar daquele jeitão que é pra prender. Nossa. Toma. Levanta não, cara. Ele levantou, mano. De novo, de novo. Nossa. Ui. Carrega, carrega 12. Mil graus, sabe? Esse jogo é mil graus, mano. Olha lá o monstrão lá. Zumbizão. Levanta não. Levanta não, zumbizão. Rapaz, eles vêm pra cima. Cabuloso, família. Dá tempo nem de você pensar, mano. Quando você ver se ele já tá de seu lado, mano. Vai, 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 vai. Valeu, boiadeiro Silva. Carrega, mano. Carrega que eles tão vindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai cair no ar. Nossa. Dois. Levanta não. Quase que me deu uma achadada. Ui. Nossa. Ai, 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 ai. Não. Nossa. Bora, boiadeiro, bora, boiadeiro. Carrega, carrega. Ui. Nossa. Que susto, mano. Na hora que eu olhei pra trás, já tava colado em mim, mano. Carrega. Nossa. Corre, corre. Carrega, carrega. Tomei. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Nossa. Olha lá, mano. Trocou de live, mano. Ué, ai. Trocou de live da grande. Nossa. Valeu de um aragão. Bora. Chama. Essa dose é de responsa, mano. Tô falando. Olha o de um aragão aí, mano. Como é que você tá, John? Tranquilo. Tranquilo. Rapazes, rapazes, rapazes de família. Vou te contar, mano. É cada monstrão que é cabuloso. Silvana Esman e outros ata compartilhou daquele jeito. Valeu, Silvana Esman e outros ata. Obrigado pelo compartilhamento. Bora, Livelto. Família, quem tiver curtindo a live, tá gostando da live, clica no joinha, clica no coração, mano. E manda um salve no chat, família. Quem for novo aí, caiu na live de paraquedas. Digita GG no chat. Fala, eu sou novo. Eu sou novo. Digita um aí quem é novo no chat, filho. Quem nunca vem na live, hoje é a primeira vez que você tá na live, digita um. Nossa. É maluco, chão? Eu vou fazer um leilão, ainda mais para o meu coração. É, no 12. Mano. Esse lugar aqui é perigosíssimo, mano. Aqui deve ser a toca. É a toca, mano. Nossa. Ai. É por todo lado. Toma. Toma. Nossa. Ui. Atrás de mim já tinha também, mano. Você tá doido. Olha lá o outro. É muito isso, Milha. Nossa. Valeu, John Lennon. Ih. E ele expula cabuloso, mano. Toma. Ai. Nossa, mano. Ele vem correndo, velho. Cês viu? Vai, 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 vai. Toma. Nossa, mano. Deu até medo agora, família. Vagade, vagade. Alex Duarte tacou a dedada no like. Clica muito no joinha, família. Clica muito no joinha. Clica muito no coração, família. Bora que bora. Valeu, Alex Duarte. Tem mais vindo, família. Tem mais vindo, mano. Deixa eu estralar as costas. Eita. Não dá tempo de estralar as costas, meu. Porque ele já tá aí na cola. Ui. Corre. 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 Vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Hum. 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 Nossa. Mano, quando ele chega bem pertinho da gente, assim, dá um medo, mano. Valeu, Mateus Dias. Dá um medo, família, quando ele chega bem pertinho da gente, mano. Tá aí. Esse é o último. Esse é o último, eu acho, hein. O último dos primeiros. Ai. Toma. Mano, ele não cai, não, velho. Valeu, Zébio. Eu sou Henrique. Bora, Hildebrando. Nossa. Agora veio um monte. Agora sim, velho. Agora você... Agora você vai ver um monte. Eita. Mano, o cara tava do nosso lado, família. Deixa eu recuperar a vida, família. Deixa eu pegar aqui, mano. Nossa, família. Nossa, pai. Larga eu aí, pai. Mano, ele juntou muitos, família. Ele juntou muitos na gente agora. Vai ser quase impossível a gente sair, mano. Família, segue a paz, né, família. Vem fazer parte da família. Vem fazer parte da família Killer Games aí. Digite exclamação, Notify, família. Tô lutando contra esse zumbizão aqui do mal. Ui. Toma. Tá vindo, tá vindo. Vem. Ui. Nossa. Espera a vida. Espera. Espera. Quase, mano. Quase que ele pulou na gente. Eles pulam e agarram em nós, tá ligado? Já era. Nossa. Nossa. Ui. Vem, 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 tranquilo. Vem, tranquilo. Carrega, carrega. Muitos, mano. Era muitos, tô falando. Não para de chegar não, mano. Olha lá. Olha lá. Tem mais vindo. Ó. 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 Valeu, Lucas. Valeu, Isabel Bebel. Como é que cê tá, Isabel? Como é que cê tá, Debrison? Teste pra cardíaco. Quem fala assim é o Garvão Bueno, né? Chama. Lucas Silva tacou a dedada no like. Valeu, Lucas Silva. Como é que cê tá, meu irmão? É, família. Não é que conseguiu eliminar um bocado agora, mano. Nossa, família. Santos tacou a dedada no like. Ui. Agora deu ruim. Agora deu ruim. É o... Eita. É o zumbizão Wolverine, mano. Roberto Souza tacou a dedada no like. Nossa, família. Larga aí, pai. Larga aí, pai. Nossa, tomei. Valeu, Roberto Souza. Ui. Pra cá. Ui. Cai, cai, cai lá embaixo, cai lá embaixo. Não deu tempo, não, filho. Não deu tempo de pensar, não. A menina vai ter que... Tá com a dedada no like. Toma. Ai, a papaiú está aqui do lado já, mano. Já agarrou nós. Nossa, agora não foi de base. Cabuloso. Larga, larga. Sai. Deixa eu sair. Segura, segura. Não tá com a dedada no like. Nossa, mano. Nossa, mano. Cadê? Corre. Mano. Só tá ele. Valeu, Rosiana Zouvedi. Obrigado pelo compartilhamento. Nossa, corre. Família, quem estiver chegando na live, clica no joinha, clica no coração. Se você quiser acompanhar nossas lives aí, só live massa. Segue a pai ainda, família. Clica. Clica na live. É... Clica na tela da live. Vai aparecer o botão seguir lá embaixo, família. Azulzinho. Beleza? Aí você escolhe, mano. Vem fazer parte da família. E além disso, a voz do Google fala seu nome na live, família. A gente eliminou o zumbizão Wolverine, mano. Foi agora, meu patrão. Zumbizão Wolverine já foi de base. Leonora Brulese tacou a dedada no like. Valeu, Leonora. E aí, Antônio? Alex Antônio e Rosiana. Salve. Como é que foi o sabadão de vocês aí, família? Foi um sabadão abençoado por Deus aí. Cheio de bênçãos e glórias. Valeu, Alex Antônio. Salve. Como é que você tá, Alex? Tranquilo, meu irmãozão. Bravíssimo esse Alex aí, mano. Já chegou chegando, velho. Valeu, Edson. Como é que você tá, meu irmão? Edson é o brabo. Não tem nada aqui na região. Ricardo Silva tacou a dedada no like. Valeu, Ricardo Silva. Como é que você tá, Ricardo? Só de bom, meu mano. Bora deixar aquele likezão e fortalecer a live, hein? Dá-lhe 12. Sou nada, Roberto. Já segue a página aí, mano. Adriano Moraes, como é que você tá, meu irmão? Já vou equipar logo o coach, tá ligado, mano? Atalho. Vamos botar ele no lugar da faca. Já puxa ele aqui, ó. Já vamos carregar o brabo. E agora nós temos munição pra ele. O coach é brabo, mano. É cada rajadão, mano. Vamos usar ele por último recurso, família. Porque ele é muito forte, tá ligado? Não compensa jogar com ele, mano. Não compensa. Esse barulhão, velho. Ricardão, não sei não, mano. Bora, Rio de Brando. Pé em Deus, irmão. Pé em Deus. Deus abençoando aí, mano. Bora que bora. Tá tudo nas mãos de Deus, né, meu irmãozinho? É o Rio de Brando, é o Rio de Brando. Já compartilhou, mano. Compartilha, hein? É, nós agora que bora. Roberto Souza seguiu a página. Aí, Robertão, aí, família. O Roberto seguiu a página. A voz do Google falou o nome dele, família. Bora que bora, Roberto. Só bora, meu irmãozão. Seja bem-vindo. Ah, maluco, mano. Nossa, família. O barbudão, pai. O barbudão, família. Isso não é nada bom. Ricardo Silva seguiu a página. Ele tem um amassador de alho. E ele não fez a barba, ó. Dá pra ele fazer o trampo de Papai Noel, mano. Olha lá. Nossa, valeu, Ricardo Silva. Ui, corre. Tá, conta séria indo lá. Tomou, monstrão. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, levei uma amassadada de alho na cabeça. Valeu, Matheus Braus. Ui. Nossa. Tomei. Mano, ele vem girando, pai. Ele vem girando, mano. Ui. Corre. Corre. Nossa. Vai acertar certinho na gente, mano. Ui. O que eu falei? Corre, corre, corre. Ah, bota serena. Ui. Tomei. 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 Ele é amassadada de alho. Toma, barbudão. Tá precisando ir no barbeiro, hein. Vou chamar meu parceiro barbeiro também que faz live, mano. Vai dar um grau, meu senhor, pai. Vai dar um grau. Corre, corre. Ele era um hino. Nossa. Tomei. Tomei. Nossa. Mano, acabou todas as nossas vidas, família. Vou chamar meu parceirinho barbeiro, mano. Barbeiro é amigo meu, família. Faz live também, tá ligado? Vou chamar ele pra dar um trato nesse monstrão, mano. Nossa, tomei de novo. Valeu, Anderson Silva. Eu não quero usar, tá ligado? Ó. Corre, corre. Corre, Samuel. Deus ajuda antes esse filho aí da mulher toda. Oi. Toma. Toma. Colt é brabo, mano. Toma essa. Toma essa pra prender, meu pato. Colt é brabíssimo, mano. Valeu, Alaylson. Eles são os ajudantes dele, tá ligado? Eu não gosto de jogar com o coach, não, mano. Mas dá uma exclamação, Clips, passa 240 aí, família, pra gente. Beleza? Vamos descer, vamos descer. Pegamos o frasco, família. Pegamos o frasco. Acho que agora vai dar bom. Já liga o Ibicã, hein, família? Você não brinca em serviço, Ita. Ramon Santos tacou a dedada... Valeu, Ramon Santos. Só bora, Ramon. Como é que você tá, meu irmão? Sossegue o faixa. Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto. Rafael Silva Vanderbato, tacou a dedada no live. Rafael, Ramon, Anderson Barbeiro. Olha o antigo Barbeiro aí, ó. Valeu, Sidney. Coloque os frascos no altar. Depois não tem mistério. Bem-vindo à família, Sidney Leite. Nossa. Anderson Barbeiro tacou a dedada no live. Valeu, Anderson Barbeiro. Família, estamos chegando perto dos 200 lá e tá faltando 71. É só clicar no joinha, cinco vezes no joinha, cinco vezes no coração. Digitar o nome da cidade que você tá assistindo a live. E seguir a página, mano. Aí vai falar seu nome e a gente vai saber que você tá fortalecendo a live daquele jeitão de coração, na humildade, família. Então bora. E a mozão, como é que você tá, meu irmão? Mano, agora nós vai lá na... Eu não sei o nome do lugar não, velho. Tá ligado? Eles falaram pra nós ir lá na fábrica de ferro, parece. Valeu, Pablo. Tamo junto, mano. É nóis. Vai acertar, Pablo. Vai pra cá, não? Eita. Ui. Nossa. Atrás? Tô feito, família. Tô feito. Tem dois monstrão desses atrás da gente agora. Ô, Marcão. Não pode compartilhar. Link não, mano. Não pode compartilhar o clipe não, mano. Assim não, você tem que compartilhar nos grupos mesmo, zão. Vai dar nada. Deixa aí, deixa aí. Chama. Ui. Nossa. Bora, bora, bora. Dá nada. É nosso mesmo? Chama. 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 Bora que bora, família. Ih, família. Tá chegando o aniversário do quilão, hein? Quero ver quem é que vai fazer a boa no aniversário do quilão, hein? Dia 15, hein, família? Valeu, MP Chefinho. Torne-se um apoiador, família. É apenas R$9,90 no mês, família. Então dá essa forçona pra gente, mano. Ajuda nós aí, família. MP Chefinho, tacou a dedada no like. Valeu, MT Chefinho. É um grande prazer... Vê-lo retornar vivo. Porra, Ramon, eu não posso fazer divulgação de links externos, tá ligado? De outras plataformas, tá ligado, mano? O que foi isso? Não posso, mano. É porque... Tá ligado, né, véi? Derruba... A gente já tá sem alcance, tá ligado? Ele derruba o nosso alcance mais ainda. Valeu, Mohamed. Eu não faço divulgação nem do meu, tá ligado, mano? Eu tenho também, Ramon. Mas eu não posso fazer divulgação nem do meu, mano. Acredita? O quê? O quê? Nossa. Falta até monstrão aqui dentro desses lugares, véi. Eita, Lucas. Bora que bora, hein? Ô, Cleitão. Obrigado pelo compartilhamento. Cleitão, tamo junto, meu irmãozinho. É nóis. Cleitão, Júnior Pereira, família. Esse aí é o brabo do Cleitão. A gente chegou chegando daquele jeitão, né? Valeu, Neuza de Oliveira. Salve. Como é que você tá, Neuza? Bora, Lucas. Só bora, mano. O importante é a presença na live. O que é que tá acontecendo? Tava desmontando alguma coisa de quebrança, viu? Neuza de Oliveira compartilhou daquele jeito. Olha, esse gigante. Cleitão, Júnior Pereira atacou a dedada no live. Nossa, vai subir uma ponte, mano. Valeu, Cleitão, Júnior. Como é que você tá, meu irmãozão? Eu tô bem, hein, papai Lucas. Graças a Deus, mano. Olha o Cleitão, Júnior aí, ó. Valeu, Lucas Souza. Bora, Lucas Souza. Valeu, Matheus Gonçalves. Família, quem puder ajudar a gente lá na meta do Pix lá em cima também, família. Só agradece, hein. Valeu, Matheus Gonçalves. Valeu, Jarlan Santos. Tem a meta do Pix lá, família. E pra você mandar o Pix é só ir no comentário fixado. Tá ligado? Tem lá, mano. Valeu, Jarlan. Bora, bora, Jarlan. Tem um bugzinho lá, mano, no Pix, tá ligado? Só que dá certo, mano. Quando você for copiar, você seleciona, tá ligado? O código, mano. Valeu, Wesley. Valeu, MPChefinho. Seja bem-vindo aí, mano. Chama, Nilson. Seja bem-vindo à família, MPChefinho. É nóis. Vai ficar tudo bem. Atravessa a porra da ponte logo. O cara é coragem? O cara é... Fala demais, né, mano? Ethan Winters. Bem-vindo. Tá na boca dele. Não achei que você passaria por Donna Amorow. Mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? Não gostei de você. Falou, Ziel. Eu quero falar com você sobre a Rose e a Miranda. Pode ser. Relaxa. O Ziel Altino de Santana seguiu a página. Eu acho que é uma armadilha, família. O que vocês acham? Eu acho que é uma armadilha. Valeu, Viminhos. Viminhos Game, é o brabo. O Ziel Altino aí também. Eu acho que é uma armadilha, mano. Certeza, velho. Viminhos Game tacou a dedada no like. Certeza é uma armadilha, mano. Tenho quase certeza, velho. De 100% eu tenho 100% de certeza que é uma armadilha. Mas tem que ir, né, velho? A gente recuperar a nossa filha, nós temos que ir. Ó, Viminhos. Mano, esse cara armou alguma coisa pra gente aqui, família. Bora. Que merda é essa? Mia? A verdade dói, né? Eita. Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Igual os outros? Pra tentar salvar a Rose, né? Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Droga, eu tô falando. Fala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Senta não. Vou sentar na roda. Escuta, então. Querem te tapear. O que você tá falando? É nóis, MP Chef 1. Acha que isso é um jogo? Já mandei sentar. Ave Maria. Ah, meu pai. Tô de boinha aqui. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria. E olha só. Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho, ruim. Nossa. Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar a minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda. Ave Maria? O que tem lá embaixo? Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. Eu me compartilhou daquele jeito. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder. MP, chefinho, obrigado pelo compartilhamento, mano. Nossa. Mano, ele vai derrubar nós lá embaixo, mano. Lá embaixo tem aquele monstrão, velho. Tá fazendo barulho. Você vai descobrir o que tem no buraco. Quer não? Deixa eu aqui mesmo. Eu pago não, pai. Eu pago não. Deixa eu aqui mesmo. o seu umbigo. Não! Nossa, família. Meu Deus. Olha que monstro é esse, família. Ai, 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 ai. Levanta, levanta. Carlos Costa atacou a verdadeira. Valeu, Carlos Costa. Corre, corre, corre. Pra cá, não. Sobe. Pula. Pula. Pisera. Abaixa, abaixa. Rafael Lopes tacou a dedada no like. Nossa, família. Olha ele vindo. Ai, 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 ai. Pula, pula, pula. Nossa, família. Que coisa era aquela? Um monstro gigante, horrível. Vamos correr, vamos correr. Bora correr, papai. Bora correr, Nilce. Bora, viminhos. Eu viminhos. Vai, corre, corre. Levanta, sobe, sobe. Nossa. Mano, eles não caem não, família. É um monte. Carrega, 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 carrega. Tomei, tomei. Levanta não, hein. Levanta não. 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 Valeu, vampiro, família. Tamo chegando nos 200 likes, família. Vamos fazer a boa. Clica no joinha no coração, família. Tamo quase chegando nos 200 likes, hein. Tamo quase, família. É só clicar no joinha. A voz do Google vai falar seu nome na live ao vivo. A gente vai saber que você tá aí ajudando a gente, família. Então dá essa forçona pra gente. Esse lugar tá uma zona. Eu tenho que subir. Tem que subir, mano. Tem que subir, família. Tá doido, vai. Bora, corre. Edevae Jesner tacou a dedada no live. Valeu, Edevae Jesner. Nossa. Mais monstrão, mais monstrão. Valeu, Luiz Silva. Tamo junto, meu irmão. Isso é nóis. Bério Douglas tacou a dedada no live. Valeu, Bério Douglas. Rafael Sodré chama. Nossa, é energia, família. JC Camargos Nenê tacou a dedada no live. Gilberto Pimentel Carlos seguiu a página. Valeu, Gilberto Pimentel Carlos. Seja bem-vinda, família. Gilberto, tamo junto, meu irmãozão. É nóis. Gabriel Baus tacou a dedada no live. Gabriel Baus é o brabo. Família, tamo chegando nos 200, família. Rumo aos 300. Vamos fazer a humildade, família. Só os humildes e de bom coração faz a braba, mano. Só os humildes e de bom coração, família. Levanta, não. Elisandro Souza tacou a dedada no live. Valeu, Elisandro Souza. Salve, como é que você tá, Elisandro? Na moral, meu irmãozinho. Só de boa. Luiz Gustavo tacou a dedada no live. Valeu, Luiz Gustavo. Bério Douglas seguiu a página. Valeu, Bério Douglas. Seja bem-vinda, família. Rafael Sodré. Obrigado pelo compartilhamento. Nossa! Três, família. Nossa! Eles têm um negócio na cabeça. Não sei pra quê, mano. Pra que eles têm aquele negócio na cabeça? Não é coisa não, pai. Valeu, Ana Clara. Onde é que você tá, Ana Clara? Mano, tô ouvindo já, velho. Já tô olhando, velho. Mano, o que fez isso? Mano, esse monstro não vai levantar, velho. Valeu, Yuri Yuri. Mano, esse monstro não vai levantar, velho. Nossa! Carrega. Nossa, valeu Lincoln Pereira de Mera Faria, como é que está Lincoln Mano, esse monstro é cabuloso, hein? E aí, Jonathan Faura, é massa, né, mano? Dá até medo, rapaz, é perigoso até rascar se ele cagar Valeu, Lincoln, obrigado, irmão, pelo compartilhamento, como é que você está, Lincoln? Lincoln Pereira de Mera Faria, esse é o brabo Cadê, 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 é um monte Valeu, Jonathan Faura Ele vai fazer a placa para a gente colocar na parede ali, mano, colocando a parede vai abrir outra porta para a gente Como é que você está, Jonathan? Faz a boa, né, mano? Família, quem tiver estrelinhas e puder mandar para a gente, ajuda aí, família Ajuda nós a bater essa meta de estrelinhas, mano A gente não ganhou nenhuma estrelinha, mano Na live de manhã e nem na live de hoje, mano, a gente não ganhou nenhuma estrelinha ainda Dá essa funcional para nós, família Aí nós fez para abrir a porta, mano, agora não vai, ó Pô, mano Levanta não, cara Levanta não, zumbizão Toma, velho, hoje é seu aniversário, Lincoln, hoje? Seu aniversário, mano Se for, Lincoln, feliz aniversário, meu irmãozinho Feliz aniversário para você, mano Deus abençoe sua vida sempre, aí Parabéns, irmão Beleza? Deus abençoe sempre, aí, mano Que dê tudo certo, aí Beleza? Feliz aniversário, meu irmãozinho Mano, eles andam rápido, hein Faz aniversário de dezembro também, Lincoln? Eu também, mano Também faço aniversário dia 15, família 15 de dezembro, ó Quilão Nossa Tá miséria Rapaz, vocês não estão para brincadeira, não E seus zumbizão do mal E esses zé feio também Esse zé feio com o fosco Pronto, mano É, tá chegando, tá chegando Chegando aniversário do quilão Tá aí, mano Ontem Ontem foi aniversário da minha esposa Tá ligado? Dia 2 Ontem foi aniversário da minha esposa Ontem Tá de 2, né, Sá? Agora, bora Como é que você está, adianta, Faura? Tranquilo, meu irmãozinho Ah, não, família Eu estou vendo esses monstrão levantando, velho Valeu, Rio E o Hernando Bento Peça mecânica de cilindro A gente pegou essa peça Cadê, ó É a manivela Tá vendo? Não marca, velho Por que que essa peça mecânica de cilindro nunca marca, velho Cadê o André Oliveira? Falta a engrenagem, mano Valeu, Samuel Santos Como é que está, Samuel? Só de gol, meu irmão Mano, vou usar o coach, família Vou usar o coach agora, hein Que essa parte aqui vai ficar meio complicada Difícil É, vai, tudo em dezembro Minha filha é em novembro João Paulo Pitinato Tacou a dedada no like Nossa Vai falar Mostrando o mal Nossa O coach é forte, família Minha filha fez oito, mano E aí, Gleison Bebendo as raiva que tinha, mano Valeu, Cauã, Amanda Salve Como é que está, Cauã? Valeu, Gleison Barbosa Estralar as costinhas Matheus Chagas Cauã, Amanda Dione da Silva Vou ter que descer lá, família Vamos ter que descer Vamos colocar a engrenagem aqui agora O que a gente fez, ó A gente fez a engrenagem Vou colocar ela aqui Aí vai dar pra gente ligar a máquina Vai ceder as luzes Valeu, Matheus Chagas Como é que está, Matheus? Nossa Vai Vai falar Nossa A Maria Ela me pegou Pegou a gente Vai falar, monstro A gente teve que servi-la por décadas Você consegue Imaginar a humilhação que foi Eu não sou que nem meus irmãos O que eu mais quero É me livrar daquela maldita Por isso eu preciso de poder Valeu, Mayeli Salve Poder é o suficiente Para destruí-la Como é que você está, Mayeli Rosa Brevis Estes São os frutos do meu poder Os fortes vão destruir os fracos O mundo funciona assim Presente de Deus, né, Leobrana Que aberração Nossa Ui Daniel Maciel Tacou a dedada no like Nossa Valeu, Daniel Maciel Mano, esse coach Ele é bem mais forte Que todas as outras armas do jogo Tá ligado? Valeu, Jocielo Castro Valeu, Jocielo Castro E aí, Geraldão E aí, Geraldão Sai, monstão do mal Geraldo Ferreira do Santos Tacou a dedada no like Valeu, Geraldo Dos Angela Sutil de Lima Tacou a dedada no like Valeu, Dos Angela Um salve para ele Do Marajó Aí, mano Salve, Martins É, Geraldão De Belo Horizonte Minas Gerais Aí, mano Brabão também Já chegou para fortalecer, hein Valeu, Dos Angela Chama, Jocielo Chama Bora que bora, família Bora que bora Carrega Carrega Carregado Nossa Esse Nossa Valeu, Ellison Tem mais? Geraldo Ferreira De Santos Compartilhou daquele jeito Valeu, Geraldão Ô, Niosmar Close aí Tem que pegar ele Na Steam, Niosmar Como é que você está, Niosmar? Tranquilo, meu irmãozinho Ui Você de novo Corre De novo, mano Que ele mostrou, velho Valeu, Clayton Aragorn Nascimento Tacou a vedada no like Valeu, Clayton Aragorn Nossa De novo De novo Aquele monstrão Velho, mano Fernandes Nunes De Souza Tacou a vedada No like Ô, não sei, Niosmar Tem que dar uma pesquisada lá Mano, não lembro o preço Não, meu irmãozinho Ainda tem muito chão pela frente Nossa, ainda tem muita coisa Para nós sair daqui, velho Valeu, Kenny Jeff Como é que está, Kenny Jeff? Só de boa, meu irmãozinho E aí, tá o Kenny Jeff aí, mano Fala comigo, Kenny Jeff Seu papaizinho bravo Valeu, Renato Sherry Valeu, Renato Sherry Eu quero é salvar a minha filha E aí, Grau Comprei, comprei Papai Nils Marcos Eu comprei ele Quando estava na promoção Tá ligado, mano Ele deve estar na promoção Agora também De Natal, mano Eu acho E aí, Jonas Grau Se não chama e dorme Que dorme que chama Valeu, Diego Sousa Como vai estar, Diego Tranquilo É o Grau, família Grau Chama no Grau Que é o Grau Chama no Grau Ó, Diego Salpa, Marajó E Ponte de Pedras E Sávio O Maestro da 17 Tamo junto Ô, Niosmar Aonde vai ter jogos de graça, mano E tem jogos de graça Lá na Epic Games Tá ligado, mano Epic Games É a que eu recomendo Tá ligado, mano Tem dois jogos de graça Lá agora Nesse momento, mano Valeu, Marcos e Fede Como é que você está Marcão, tranquilo Pesado, tio Que é pesado, Niosmar Família, bora clicar no joinha Estamos quase chegando Nos 200 Tá faltando 18 likes, família Como é que você está, Grau? Só de boa, meu irmãozão Tá só chamando E dormir, né De novo Falar sério, velho Nossa Recupera, recupera a vida Tem outro monstrão aqui, mano Tá absurdo Toma Ui Nossa Dá sequência logo É de três, pai Ô, Grau Obrigado pelas 30 estrelonas, irmão Deus te abençoe Dei triplo, Grau Tamo junto, irmãozão Primeiras estrelinhas Lá de hoje, hein Nas primeiras Não, na segunda Segundas estrelinhas Lá de hoje, né Não, é a primeira Primeira estrelinha mesmo, mano Primeira estrelinha Do dia de hoje Valeu, Grau Obrigado É o chama, Grau Ai, papai Nossa, família É cada monstrão que aparece Diego Souza Chama Onde que você tá, Diegão Bora compartilhar esse live Bora clicar no joinha No coração, família Bora que bora Chama, Grau É o Grau Chama no Grau Mostrando a gol do selinho Senador Jonas Grau Enviou 44 stars Obrigado Bora fortalecer O que o chama E dormir Valeu, Jonas Grau Obrigado pelas 44 estrelas Irmão Deus te abençoe É nóis, Grau Só bora, meu irmãozão Valeu, Grau Tamo junto Pela força Pela humildade Sempre, mano Tamo junto É o brabo Só que tu é mais chama Idome que eu Chama Hihi Tu é mais chama Idome que eu Chama Molde 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 de bola Molde de bola Nunca vi Esse mode Molde aí Não, hein Valeu, Igor Mendonça Nossa Ai, papai Parou de girar, mano Quase que nós fomos Engolidos agora Por essa hélice Nossa Senadora Valeu João Júnior Joelson Paulo Marcos Família, bora compartilhar Essa live Família, tô contando Com a ajuda De cada um de vocês Aí, fortalecer Família, bora que bora E por aí, Grau Como é que foi o dia E hoje, meu mano Fala com nós Já Jelson Silva Santos Tacou a dedada No like Consegui ainda não João Júnior Tacou a dedada No like Consegui ainda não Valeu, João Júnior E Magneto Chama Cê tá doido Magneto Quase que eu acho Um jogo massa Da Mar-Vell Só que Ah, velho Fiquei muito empolgado Com o jogo Quando eu vi, mano Só que o jogo Ele é paradão Tá ligado Ah, mano Eu pensei que você Controlaria o personagem Tipo andando Tá ligado Se isso acontecer Já era Pra sua vida E pro vilarejo Mas fica tranquilo Eu vou pará-la Vou usar a Rose Pra matar a Miranda Foi bom, Grau Aí sim, mano Tadinho do papai Você é o único Que não vê o potencial Da sua filha Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar Mude de chave, mano Tem mais? Valeu, Jaelson Tem duas vezes Que essa porta Se repete, mano Lá embaixo E aqui em cima Essa mesma porta Dessa chave ali Olha o Jaelson O Brabio Franco Marley Reginaldo Magneto Paulo Marques Só os Brabio Eu expandi meus serviços Venha dar uma olhada B1 Eu acho que é no B3, mano Mas vamos no B4 A gente tem que encontrar aquela porta Valeu, Branco Marley Só de boa É Franco Marley Aí, mano Franco Marley Brabíssimo E aí, Joelson Família, estamos chegando Nos 300, família Tá faltando aí 19, mano 19 likes pra 200 19 não 11, né 11 likes pra 200, família É só clicar no joinha Se você clicar no joinha E no coração A voz do Google Vai falar seu nome Na live ao vivo Vamos chegar nessa meta De likes aí, família Da humildade Eu falei com os caras da NASA Os caras da NASA Falaram que o dedo não cai É certeza, meu patrão Então, bora que bora O dedo não cai, família Que chama, que chama E aí, só de boinha Severo Vila Atacou a dedada no like E por aí Só de boinha Chama Tá miséria Daniel Segundo A dedada no like Pensando em ir A chama O Weasley Bray Atacou a dedada no like Valeu, Weasley Bray Chama Como é que você tá, Weasley Bray A Nailton Pereira Atacou a dedada no like Valeu, Nailton Família, nós temos que voltar Naquela sala de De fora Forja, tá ligado Valeu, Jaelso Valeu, Ezequiel Almeida Como é que você tá, Ezequiel Só de boa, meu irmão A gente voltar naquela sala De forja, mano Pra gente forjar A gente tem que forjar Uma chave, mano Valeu, Paulo Araújo Só de boa, Paulo Como é que você tá, meu irmão Tranquilo? Eu quero a felicidade Saber da verdade Quem gosta de mim Olha o Cristiano Bora, bora Cristiano Valeu, LB Chama Nossa Que susto, mano Ui Tá a gota serena Que susto, velho Que susto, velho Que susto, velho Susto que eu tomei Agora, família Ave Maria Na hora que eu olhei Pra lá Tava um monstrão ali Tá fazendo a bola agora, família Não sei pra que funciona Essa bola Quem sabe Então Tem uma chave No B1 E tem uma chave No B3 Ó Uma chave aqui Chave do Risenberg Quero ter monstro Lá dentro, mano Certeza Valeu, Babalorixá Brabo Peça mecânica Ó Então Nessa sala daqui Não é Tem lá no B3 Sobre B3 Não vai ter que voltar no B3 Chegou chegando Vamos deixar a chama Bora Valeu Eu tô no caso Passado Ai Papão Nossa Que monstro é esse, família? É Monstro é equipadão, velho Nossa Escapamos Tá gota serena, rapaz Eita, Nail Isso aqui é um coach, né, mano É um coach sobrenatural, né Tá ligado, né Já xixiu? Valeu, Dissiq Tamo junto Eita Nossa Corre Mano Que monstrão Cabuloso, velho Nossa Não, tem que acertar Aquele ali tem que acertar o peito, mano Chama Mateuzinho Santos seguiu a página Mateuzinho Seja bem-vindo à família, meu irmãozão Tamo junto Quem não for seguidor, família Segue a página Vem fazer parte da família Vai falar seu nome Quando você seguir a página, família Mateuzinho, obrigado pelo compartilhamento Valeu, Cidione E valeu, Device Afonso Salve, Device O Anail, tem esse aqui Ele é muito forte, tá ligado, mano? É o Sergão É o Matheus Valeu, Cidione Silva Como é que você tá, Cidione? Tô mesmo Nossa Corre O que eu vou fazer, família, agora? Mano Recupera a vida Mano, esse monstro é cabuloso, família O que eu vou fazer agora, família? Nossa Ui Tomei Corre Corre, 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 Corre Valeu, Lavínia da Rosa Vou usar o Lança Granada, tá ligado? Nossa Agora Ai, papai Agora ele tá girando, tacando fogo, mano Agora tá pelão Tá gota serena Cadê ele? Qual é? Vai 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 Nossa, ele tá tocando fogo no lugar todo O que vai acontecer? Mano, ele é muito forte, família Você vê o tanto de bazucada que ele aguentou, mano Nossa Mas eu tomei que eu nem vi, mano Ele passou aqui Cadê ele? Corre Não levanta Ui Tá, gotas herenes que é forte, hein Chama Adoro Adoro Morre não, você viu, mano? Ariel Costa tacou a dedada no like Caramba Ligado, né? Tá ligado Nossa, foi legal Ele é muito forte, família Família, bora clicar no joinha, família Bora A voz do Google vai falar seu nome na live ao vivo, família Vamos chegar nos 300 aí, ó Estamos em 209, tá quase chegando nos 300, família Nós estamos quase conseguindo sair aqui do lugar já, ó Quase, mano Valeu, Lucas Silva E aí, Douglas? E aí, Douglas? Olha o Robson Amida Que porra Nossa Nada mal Nada mal, Winters Você é persistente Mas tenho que liderar uma rebelião Então saia do meu caminho Nossa Família Não Volte Que loucura Que loucura, mas louco Igual o Drau fala Chama a mãe que o pai tá louco Maldito Valeu, Thales Barbosa De novo De novo, véi Ai Você viu o tamanho Você viu o tamanho da encrenca? Ave Maria Encrenca mais encrencada Ai, filhos Não se me derido Tá atrapalhando E você liga, Cris? Você matou minha esposa, filho da puta Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela Era a Mirana O quê? Ela é uma arma biológica Mudou a própria aparência E fingiu ser a minha Parece que ela sobreviveu aos tiros Então eu vim pra terminar o serviço Poxa, então minha esposa Não era a minha esposa? Por que não me falou na hora? Que onda, véi E eu sabia Que ia querer se envolver E a missão já tá difícil Sem civis pra atrapalhar tudo Por que a gente, Cris? Que porra, tá acontecendo Tá bom, vida Tá legal Acho que te devo uma explicação Rapaz, eu tava A mulher tava comigo Se fantasiou Tipo Pegou a aparência da minha esposa Não era minha esposa Por isso que ela levou um monte de tiros Ele tava viva No comecinho, tá ligado? Valeu, Lucas Valeu, Tales Valeu, Robson Valeu, Lucas Isso não é verdade Olha isso aqui Daniel Almeida Costa Atacou a dedada no live Meus homens me mandaram essas fotos Valeu, Daniel Almeida Costa A gente não olhando Daniel Fernandes Caralho, a gente tem que ir Relaxa Meus homens estão de olho na situação Mas estão com a minha filha Sem chance, Rita Sozinho Você não tem chance contra a Miranda Vou ficar aqui embaixo E terminar de colocar os explosivos Vai, pega o elevador Eu te encontro lá em cima Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha Juntos Ah, pode ter certeza E quando eu achar a Miranda Vou acabar com ela Tá bom, Rita Então pega isso E me faz um favor Tenta não chamar a atenção Não tem mais falta Nossa Bora Vamos entrar dentro dessa máquina Chama Chama no grau Composto de metal e polímero Hora de combater Esse tanque foi feito por um brasileiro Por quê? Por quê, grau? Foi feito por um brasileiro Ô Jonas Grau Obrigado pela 75 Meu Deus te abençoe Te dentei, meu irmãozão Daniel 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 Não tem mais Biarra Nossa, que tanque louco, mano Espaço defender Temer metralhadora Certeza Olha o Ismael, olha o João Ribeiro Bora Você é uma merda de uma barata Você acha que pode me enfrentar? Tá bom Você vai ser o aquecimento para eu matar Vamos resolver isso Seu corpo vai ser outra adição ao meu exército Essa machucou Eu juro Nada mal Preciso demais Mais, ainda mais Explodimos um braço dele Vamos lá É só isso Então esse eu estou dentro da outra terra Que pena que sofreu o peda Nem fechou Aço no astro Você já morreu? Agora morra Valeu, Grau, pela 75, meu irmãozão Eu juro Jonas Grau Obrigado pela 75 Ô Goiano Obrigado aí, mano Por se tornar um apoiador Goiano Nossa família Olha o Marco Nogueira Bravo O Márcio Nogueira Seu corpo vai ser outra adição ao meu exército É só isso Que pena que sou seu único pai Vai ser mais Tira E não eis da poder É do amor Na terra Preciso demais Essa machucou Eu juro Você já morreu? Agora morre Diante da minha glória Que ar É, pelo menos eu tenho medo De agradecer a maldita caminata por ele Eita Eu vou mandá-la com poder Isso que eu chamo de ser um alveio Ha 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 E não mais Ei Eu vou me der na maldita furados Não sabe Não passam de peões inúteis Eu sou o vosso cheiro Sei o que é da liberdade Bona Eu vou ser patient Eu sou o alive Do maior Pra fica mais poderoso Do Vivi Vai Vai Meu�rego Tá passando Entendeu? Uma hora Da brincadeira Vai 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 Nossa! Ui! Sai! Não! Meu exército de letal! Doutor de pedras! Mas você é o primeiro! Tá se divertindo! Vamos lá! Eduardo Santos acabou a vedada em um lado. Impressionado! Tá se divertindo! Vamos lá! Calma! Valeu! Você devia ter aceitado a minha oferta! Nossa! Você vai encontrar a Rose no além! O poder da Rose é teu! O salvo está no mirando a primeira! Ah, Gota Serena! Eduardo, valeu o derranzão! Como é que você está, meu mano? Bora, bora, grau, Eduardo! Filma, Márcio, Nara! Derrotamos, família! Derrotamos o chefão brabo aí dos brabos daquele jeitão, mano! Vitor, eu ouvi explosões. O que aconteceu? Acabei com o Heisenberg. Agora estou indo atrás da Miranda e vou salvar a Rose. Não sem mim. É muito perigoso. Espera aí, está ouvindo? Vai apagar o café a chama! Quero café! Quero café! Nossa! A Mia! Nossa filha... Ela é muito importante, não é? Ela é tudo para mim. Para mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu... O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Nossa, ela não é a Mia! Você não sabe de nada. Não é. Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan! Quem é você? É bugue, pai! Ela é a mãe Miranda, família! Ela é a mãe Miranda, família! Chega! Lembra da Evelyn? Você está legal! Rose é a sucessora dela. Nossa, a família mãe Miranda, velho! Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser salva. O Mega Miseto cataloga todos nós. Mas... Ela renascerá como minha filha! Ela é minha filha, não sua! Não! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Aquela velha, mano! Era ela sempre! Tá ligado? Tá ligado, Grau? Aquela velhinha lá que ficava no começo do jogo? Olha ela aí, ó! Era ela, a vilona escondida. Não tem mais valor como o rato de laboratório. Miranda! Por favor! Aparece e me enfrenta! O Delão Eduardo! Nossa, mano! Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega Miseto. Nossa! Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Gabriel Cazoso tacou a dedada no like. Ava Maria! Mano! O Ethan, velho! O que aconteceu com o Ethan, velho? Eu esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não. Mal posso esperar para rever minha vida. Bora, Grau! Vai chegar, mano! Todo mundo clica no joinha, família! A voz do Google vai falar seu nome na live ao vivo! Nossa, mano! O Ethan, velho! Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Quando eu falo, né? Ontem, nós derrubamos a miranda transformada. Vagino Raha tacou a dedada no like. Valeu, Wagner, o Gabriel Cardoso! Valeu, Franciano e o Manuel! O Ethan, mano! Eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Malboro? Malboro Red. Vamos pegá-la, Capitão. O esquadrão tá pronto. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não, isso não muda nada. Elimine Miranda. É, Malboro Red. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Estamos nessa. Entende? Olha o Frederico, Vagnão, Gabriel. Sinistro. Aí, Alfa. Nunca zerei esse jogo também, galera. Valeu, Frederico. Valeu, Frederico. Valeu, Luiz Fernando Carvalho. Valeu, Frederico. Valeu, Luiz Fernando Carvalho. Inscreva-se. Bora, bora, bora. Mano, é devagar pra recarregar, mano, essa metralhadora zona Bora clicar no joinha, família Clicou no joinha, a voz do Google falou seu nome na live ao vivo, hein Tome Carrega, carrega Nossa, mano Valeu, Thiago Santos, bora, bora, Thiago, valeu, Giba Nossa Visão noturna, mano, dentro da casa Valeu, Sebastião, como é que você tá, meu mano? Valeu, Kaique e Cris Obrigado pelo compartilhamento, Kaique, se puder, mano, segue a página, irmão Segue a página, vem fazer parte da família Clare Games É, papai, isso aqui demora pra carregar, essa metralhadora aqui, velho Mas ela é apelona, tá ligado? Ela demora, mas é apelona Ela demora pra recarregar, mas também ela é forte Valeu, Jonathan, valeu, Kaique Nossa Zubisão Wolverine, mano Mano, tá vindo uma galera, mano Nossa Uma granada Valeu, Alessandro Alves Valeu, Alessandro Alves Muitos, família, muitos, família, muitos É muito zumbisão, papai E aí, Giba Me salve pra família Giba, hein Nossa Valeu, Priscila Alves, salve Valeu, Yasmin Silva, salve Cheguei Cheguei a localização, Alves Beleza, Lobo Marcando o Alves Entendido, chefe Beleza Recarregado agora, tem instante Tem um enxano indo pra ir Nossa 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 Beleza Beleza, Lobo Marcando o Alves Entendido, chefe Beleza Recarregando agora, um instante Tem um enxame indo pra ir E aí É aí, Gão, deve saber que não foi por isso, né? Marcou o tempo? Nossa Mano Tem que esperar e se juntar Família Família Recarreguei E aí E aí E aí E aí E aí Não Não, 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 não Jamais Nem estrelinha Eles restringiu Eles restringiu de tudo Cheguei Cheguei a localização Alves É enorme Beleza, Lobo Marcando o Alves E aí E aí E aí E aí E aí Tem um enxame indo pra ir Nossa família, nossa Tá vindo outra galera Mano, outra galera, vei E aí Nossa Nossa Quanto são? Tá todo mundo bem? Estão saindo do ovo Eles não param de aparecer Acertei de novo Acho que logo vai desabar Eu tô recarregando Segura aí São eles Uau E aí Cá E aí Cá 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 Oh, só Adriano, valeu, Giba. Mais um, mais um, mais um e ele explode. Tô perto, deixa comigo. Toma essa! Pode, o Mega-Nicido deve estar embaixo. Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Capitão, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Baker e... Não tem sinal da edição de genoma que detectamos na Série E. Essa coisa surgiu aqui. E naquele lugar lá que eu falei pra tu que ela vai entrar pra o E.A., tá marcando? Mano, se eu descer aqui vai dar ruim, velho. Nossa! Mano, esse grandão é cabuloso, velho. Se você tiver como escrever alguma coisa, Grau. Se você aparecer, você escreve, você explica tudinho. Obrigado? O que é isso? Eu estou recarregando, segura-me. O Kaiser. Rafa biológica, o estilo de guerra. Fui. Nossa, só foi ele. Vocês continuem na superfície. Se a Miranda era a minha falsa, então cadê a verdadeira? Duvido que ela servisse de algo para a Miranda. Eu não estou entendendo essa história. Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou... A gente pensa nisso depois. Foco no... Valeu, Sakurachão, tia. Achei. É o Mega Misseto. Nossa! Alfa para a esquadrão. Encontrei o Mega Misseto. Então agora vai dar para acabar com isso. Até que enfim. Explosivo N2 armado. Tenho o suficiente para mandar o vilarejo pelos ares. Vamos cair fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido. Apóstolos. Capitão. Estão vendo a Miranda no local da cerimônia? Mantenha a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas... A gente deve ter contado o plano para o item. O Eduardo, só digitar a exclamação jogo, mano. Valeu tatuador Eric. William Gabriel. Sacroteiro Francisco. É. William Gabriel sacou a dedada no like. Deve ser o laboratório da Miranda. Spencer? Aqui? Não pode ser. Mostra as mãos. Nossa. Rola os castanhos aqui, Alf. Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia. Ela está lá parada. Não sei o que está fazendo. Nossa. Ela é a minha, mano. A verdadeira. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada. E usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? E o Winters? Em pessoa. E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra, nada que não cuidemos. Não se distraia. Foco na missão. Eu estou indo para o local da cerimônia. Peraí. Você não pode me deixar aqui? Você prometeu, cacete. Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos para cá. Tudo. E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga. Cadê meu marido? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? A Whitton? Você foi. A Whitton se foi, velho. Nossa, mano. A Whitton morreu. Não consegui salvá-lo. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rosie. Não consegui. Vem. Não é seguro aqui. Como assim? Ele se foi? Ele morreu. Desculpa, Mia, mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não. Você está errado. Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial. VALERISMARO LIBEIRA Quem é especial? VALERISMARO LIBEIRA TACOU A DEDADA NO LIKE Quem é especial? VALERISMARO LIBEIRA O Chuíta está vivo! O que que está rolando? VALERISMARO LIBEIRA Tem alguém aí? Valeu, Ailton Moraes. Salve! Que frio! Ele está vivo, velho! Ailton Moraes Ailton tacou a dedada no like. Como foi que eu cheguei aqui? Meu Deus, que gelo! Eu... Pois é, Ildebrando! Merda! O quanto ela é especial. Então ela sabe que ele tem poder também, tá ligado? Ele, alguma coisa. Você é tão burro. Evelyn... Como você está aqui? Você está morto. Morto? Morto? Então... A Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado! Não foi a Miranda. Você estava morta o tempo todo. Que conversa é essa? Eu... Eu ainda... Giovanni Speres tacou a dedada no like. Viu? A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Se... Lembra... Jefferson Oliveira tacou a dedada no like. Dos Baker? Mano! Você... Foi assassinado. Pelo Jack. Você morreu lá. Anos atrás. Impossível! Nossa, mano! Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo! Puxa! Então ele morreu... Ele morreu nos sete, mano! Não devia estar... Andando! Vai se foder! Eu... Eu... Tô o que então? Eu... 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 Fiz aquilo tudo! Rose... Mia... Eu... Uai... Então... Ele tá... Ele tá morto desde o Resident Evil 7, velho! Ou é mentira? Ou ele é alguma coisa também? Entendeu agora? Seu corpo inteiro não passa de mopo! Você nunca mais vai ver sua família! Família? Família? Não! Rose... Eu... Tenho... Que... Salvar... A minha filha! Você já está morto! Morto! Eu... 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 Eu vou... Eu vou... Eu vou salvar... A Rose! Será que ele tá vivo, velho? Tá vivo Ele tá vivo, ele tá na barraca daquele carinha que vende as coisas É, isso aí mesmo O XB Foi um espetáculo E pensar que Miranda ia dar as caras Quanto tempo eu passei apagado Já tá quase amanhecer Duque, eu preciso de um favor Me leva até Miranda Eu imaginei, já estamos a caminho Vamos chegar já já Valeu Mas Ethan, tenho certeza disso? Seu corpo está, bom, desmanchando Como assim desmanchando? Por falar em perguntas bestas Quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso Deverson Leandro Tacou a dedada no like Valeu Deverson Leandro, salve Senhor Winters Infelizmente o senhor não poderá mais voltar ao seu velho mundo Elias Matins tacou a dedada no like Como assim? No meu velho mundo Não tem outro jeito Valeu Ailton Valeu Cobini Eu preciso olhar Oxi Tem que foi nada agora Valeu Silvio Filho Família, clica muito no joinha Família, quem clicar no joinha A voz do Google vai falar seu nome na live ao vivo E aí Ailton Como é que você está, meu irmão? Sueli Rocha atacou a dedada no like Valeu Sueli Rocha, salve Aquele polícia vai ficar doido quando vê ele Se chama Rodrigo Lima Tacou a dedada no like Valeu Rodrigo Lima Como é que você está, Rodrigão? Jackson Santos Nunes tacou a dedada no like Valeu Jackson Santos Nunes Pequena Eva Minha filha linda Nossa família Vem cá Eva É você Jean Carlos Nunes tacou a dedada no like Ai, como senti saudade Olha que bebezinha bonitinha Olha que bebezinha bonitinha Valeu Jair Labros Devolve minha filha Meu poder está indo embora Devolve minha filha Miranda Interessante Seu corpo não é normal mesmo Me entrega a Rose Já Você vai ver Quando eu te matar de vez Tudo Pega ela Já Pega, pega Pega a Rose Bebezinha bonitinha do papai Larga minha filha Sua Teus desejos Se concretizarão Devolve minha filha Rússia Vida Que porra é essa? Nossa Você cumpriu o seu propósito Você se livrou de meus falsos filhos E despertou o mega vincente glorioso De modo adiante Agora Não se preocupe Com uma jovem Rosa Posso garantir Que ela será Verdadeiramente A paz Então pode morrer em paz E para sempre Não vou deixar Nada Em paz o que? Daê Larga minha filha Tá pai Levar minha filha Mãe Miranda Feosa Que sorte Larga eu Miséria Não mudar a dificuldade Que mudar a dificuldade O que? Aqui o bagulho é louco Aqui nós é radicório Ah Pequena Eva Minha filha linda Vem cá Vem cá Eva Eva É você Ah Ai como senti saudade Meu poder está indo embora Rose Nossa Interessante Mano eu vou com o revolvão Vou com a 357 Tô nem aí Me entrega Rose Já Você vai ver Quando eu te matar de vez Tudo Pega ela Já Nossa Nossa Larga minha filha Sua feosa Eu passei toda uma vida Criando este momento E você vai tentar tirá-lo de mim Cara de maracujá Valeu Alisson Piero Marcinho Jean Meu Meu Teus exercícios Se concretizarão Nossa Rose É Minha O que é essa? Renan Deniverale Você cumpriu O seu propósito Você se livrou De meus Faltos filhos E despertou O mega Amicito Glorioso De modo Admirado Agora Não se preocupe Com a jovem Rose Posso garantir Que ela será Verdadeiramente A paz Então pode morrer Em paz Em paz Você Não vou deixar você fugir Como pode me negar isso? Porra Por que você não percebe Que a Rose É minha filha? Não sou Ele me deu Este poder Extraordinário Ah tá Eles acosseguiram Te deixar maluco Sim Na orgulha Do Deus Sombrio Nossa Ela é forte Ela é forte Ela é forte Mano Cadê ela? Agora Senhor Mas acho que é É hora de você Deixar tudo em minhas Eu vou recuperar Eu vou recuperar Minha filha Eu esperei um cego Um cego Nossa Por que você persiste Só não tem Contigo Eu vou ganhar Papai Você não vai levar Minha filha não Nossa Por que você interfere Você não precisa mais De Rose Tão perto da morte Ela é minha filha Sua maluca Do cacete Uma maluca doida Não se mexa Dane-se Essa filha Decreta Eu só preciso De Rose Morra Ninguém Vai interferir Em meus grandes flãos Eu vou Nossa Família Acabou nossa vida Mano Bem da hora Meu mano Link de que Meu mano Linc de que Meu irmãozinho Este é o seu filho Então Desce Parabéns Eu nunca mais Te amo Nossa Foi Link de que Meu maninho Minha filha Minha filha Eva Não é Sofia Não É minha Fia É minha Nós ganhou Nós ganhou dela Família É que nós é brabo Meu patrão Vamos pegar Nossa filhotinha Vem meu bebezinho Que bonitinha 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 Do pai Que bonitinha Vamos levar ela Família Vamos levar ela Que bonitinha Que bonitinha Eita! Vamos, Eita! Vamos, Eita! Acorda! Cris! Eita! Você conseguiu! Acabou! Acho que ela acabou comigo também! Nossa! Eita! Temos que ir! Que bonitinho, mano! Corre! Não adianta! O Ethan já está indo de base! Ouviu? Viva! Mia! Desculpa! Eu te amo! Cuida da Rose, tá? Vai morrer! Fale você mesmo! Agora vem! Não falta muito! Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte! Nossa, mano! Adeus, Rosemary! Newton! Corre, velho! Corre com a filha dele! Corre! Ó o monstrão! Ó o monstrão! Um salve pra você, Papai Ailton! Um salve aí, mano! Que Deus te abençoe sempre, meu irmãozinho! De novo, né? De novo, né, Rede Brando! Nossa, mano! A Mia verdadeira, velho! Corre, corre, corre! Vai! Vai! Decolar! Nossa! Pelo menos a bebezinha sobreviveu, né, família? Espera! Cadê o Ethan? Olha o Paulo Santos! Vamos! A gente tem que se afastar! Não! A gente não pode ir! Não sem o meu marido! Mia! Senta e bota o cinto! Não! Antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente! Me diz, o que tá acontecendo? Cadê? Nossa! Eu vou te mandar sentar! O que foi isso? Eu vou te mandar sentar! Cadê ele? O que foi isso? O que foi isso? Cadê ele? O que foi isso? O que foi isso! Ele se foi? Eu tentei! Ele ficou para você! Para a gente poder fugir, eu sinto muito. Capitão, você precisa ver isso. Google da CVG tacou a dedada no like. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordem, Capitão. Busque o resto do esquadrão. Traça uma rota para o QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. Pelo menos a menininha sobreviveu, né? A filha dele, né? Tadinha, o Ita ficou lá, mano. Ah, mano. Resident Evil Village. Brabão. Tá maluco, mano. Chama. Capcom Presents. Chama. Nossa, mano. Que top. Eu nunca tinha zerado, velho. Eu nunca zerei o Resident Evil, velho. Primeira vez. Sai. Primeira de muitas vezes, né? Que não vai zerar esse jogo aqui várias, várias vezes aqui na página. Valeu, Andri Bueno. Vamos ver aqui, família. Como é que faz? Tem mais para frente, mano. Aqui é o zeramento mesmo. Agora é o zeramento, família. Mateus Brito tacou a dedada no like. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Olha o Mateus Brito. Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Ahn... Tá. Ai, daria para tocar, mas seria bem... Cadê a filha dela? Cadê a filha dela? Valeu, William Barbosa. Você é engraçadinha. Eu não acho que seja tipo uma orca na lua. Não, aí é a Mia. É a filha dela. Eu acho que é a filha dele quando ela está grande, já. E aí, pai? É, ela mesmo é a filha dela. Ela cresceu. Rita Winters é o pai dela, mano. E é massa, né, velho? Tem que ir, William Barbosa. Tem que ir, mano. Tem que ir, William Barbosa. Tem que ir, mano. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí. Foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Nossa, mano, eles estão... Se controlou bem, hein, Rose. Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Que massa, velho. E aí, Andre? Bora, bora. Pelo menos... Pelo menos ela sobreviveu, né? Um pai, né, velho? O pai sempre vai fazer tudo pelos filhos, né, velho? Pai e as mães, né? Guilherme Gui tacou a vedada de lá. Valeu, Guilherme Gui. Matheus, filha Barbosa. Quem tá lá na frente? Você viu que tinha vindo um cara andando? A história do pai chegou ao fim. Andrei Souza tacou a dedada no like. Valeu, Andrei Souza. Douglas Souza tacou a dedada no like. Troca o PC por vários bônus na loja de conteúdo. Gustavo Mendes tacou a dedada no like. Você concluiu esses desafios. Vai precisar ponte com a busão PC para comprar esse negócio de conteúdo bônus. Diego Coppe tacou a dedada no like. Valeu, Diego Coppe. Só boa na família. E chamo. Família, zeramos o Resident Evil Village. Brigadão, família, pela presença aí na live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Dumontodos com Deus. Às 9 horas da noite. Amanhã a gente tá online de novo. Se tiver live vai ser na madrugada. Talvez. Não é certeza. Beleza, família? Brigadão pela presença. Dumontodos com Deus. E até cedinho. 9 horas da manhã a gente tá online aí, família. Daquele jeitão, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu. Não é essa. Muito obrigado, meu Deus, por essa live de hoje. Por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Só te agradecer, meu Deus. Tá tudo nas mãos. Diego Coppe seguiu a página. Proteja a todos, meu Deus. Proteja a todos. Que todos tenham a noite abençoada. A gente vai conseguir dar a volta por cima assim. Eu tenho fé. E... Isso aí, meu Deus. Dê muita saúde pra minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha mulher, minha filha, pra mim, pra todos da família Klergames. Todos que estão me ajudando sempre pra todos. Que todos nós consigamos mais a nossa sonha aos seus objetivos. Mais uma vez, meu Deus, só bem agradecer. Tá tudo nas mãos senhor, meu Deus. Vai dar tudo certo. Amém, família. Tamo junto. É nóis. Até agorinha. Se tiver live, vai ser na madruga. E é isso aí. Valeu. Vamos nessa. Que. 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 oooooh